Música 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 Mas que cara chato eu porra Vai meter uma cara na boca desse filho da puta Pra ver se ele fica quieto Música Música Mas esse filho da puta já ta me irritando Cala a boca a porra Música Pra ver se ele acordou Vai 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 Mas esse filho da puta é chato Música Tá legal hein Tô grito aqui Ô seu filho da puta Música Música Sua boca porra!